Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje eu trago pra vocês uma notícia pelo qual eu estava esperando há bastante tempo de um jogo que eu gosto muito, que é o Outlast. Rapaziada, hoje a Red Barrels, que é a empresa que produz o Outlast, postou em seu Twitter oficial uma imagem no qual eles anunciaram o novo Outlast, que é o tal do The Outlast Trials, com essa imagem que vocês estão vendo aí agora passando na tela e eu extremamente empolguede, né rapaziada? Porque eu adoro Outlast, eu fui correndo pra saber um pouco mais e eu vou dar os detalhes pra vocês aqui. E é o seguinte, caras, esse novo Outlast não será o Outlast 3, tá? Ele é como se fosse um spin-off, né? Um jogo em separado, mas que se passa no mesmo mundo ficcional do Outlast ali, então ele se passa no mesmo universo, digamos assim, ele será ambientado durante o período da Guerra Fria, muito bacana, onde terão ali ocorrências de experimentos estranhos, muito legal, cara, que temática sensacional. Porém, ele será um cooperativo. É, o novo Outlast será um jogo cooperativo. Segundo as informações dadas por eles, o jogo será um cooperativo pra até quatro jogadores e você também terá a possibilidade de jogá-lo em single player, ou seja, você também terá a possibilidade de jogar sozinho. E aí, rapaziada, é o seguinte, vamos lá. Primeiramente, a ideia, né, da ambientação do jogo, extremamente interessante durante o período da Guerra Fria, com experimentos estranhos, então a gente pode esperar ali umas criaturas, digamos assim, é uma coisa muito pesada, é uma temática extremamente pesada. Se vocês estudarem um pouco em relação a esse período, vocês vão ver que era um período muito obscuro, então assim, é uma ambientação, em teoria, que seria perfeita pro Outlast. Só que aí entrou essa parada do jogo ser um cooperativo, tá? Antes de mais nada, surgiu um boato que o jogo seria em VR, em realidade virtual, e não é, tá, galera? Já foi confirmado pela Red Barrels, os próprios desenvolvedores falaram lá no Facebook deles que não, é um jogo normal, não tem nada de VR. Só que aí é o seguinte, rapaziada, eu sei que muita gente até vai achar interessante essa ideia, né, de um cooperativo e tal, mas falando na minha opinião, né, eu sou um cara que joga muito jogo de terror, vocês acompanham aí no canal, é um estilo de jogo que eu gosto bastante, e o Outlast, na minha opinião, está com certeza entre os jogos de terror que eu mais gosto, assim, tanto o Outlast 1 quanto o 2. Tem gente que gosta mais do 1, tem gente que gosta mais do 2, mas eu particularmente gostei muito dos dois. Eu acho que cada um traz uma experiência única, mas ao mesmo tempo que tem uma total essência, sabe? Você joga o Outlast 1 e o 2, cara, você sente a essência do jogo ali. E o meu medo, justamente, nesse Outlast Trials, cara, mano, o nome é Outlast Trials, velho, parece jogo de BMX do Play 1, tá ligado? Mas, enfim, o meu medo é que perca essa essência, tá? Eu não tenho dúvidas que a Red Barrels é uma equipe extremamente competente e que provavelmente vai fazer algo interessante. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Os caras, eles são bastante competentes, eles têm a manha de fazer esse tipo de terror e tudo mais, só que eu penso o seguinte, gente, jogos cooperativos, na minha opinião, pra começar, você já mata 50% do terror. Eu acho que grande parte do terror em um jogo é o fato de você estar sozinho, né? Você se sente solitário, fragilizado, então isso já traz uma sensação de terror muito grande. Uma outra coisa que traz uma sensação de terror grande, na minha opinião, é a forma com que você progride no cenário. Ou seja, se você pegar qualquer pessoa jogando Outlast, fora os momentos que você tá correndo ali, tipo, de algum perseguidor, você tá andando com calma, você tá tentando escutar o cenário, você tá tentando olhar as coisas, tipo, você vê um corpo estirado ali no chão e você fala, caraca, mano, olha esse corpo aqui e tal, uma pessoa, sei lá, pendurada numa forca. Sabe, você progride de uma forma que você tá prestando atenção no cenário, você tá se envolvendo na ambientação no que o jogo se propõe, que é o terror. Quando você tá em cooperativo, o negócio é porreta louca, né? É o seu amigo que tá andando lá pra frente, tu tá aqui atrás, tu não olha nada, é o cara zoando na pare, é uma loucura, né? A gente sabe que o cooperativo, principalmente no Brasil, né? O pessoal do Brasil é RUBR. Eu já joguei vários jogos em cooperativo, tanto com o pessoal gringo quanto com os BR, né? E os gringos, digamos que eles são mais organizadinhos, eles jogam assim a coisa mais dentro do mundo do jogo, sabe? Tanto que às vezes eu jogava com jogo de tiro, e os caras jogavam, parecia que tava numa guerra, velho, sabe? O jeito que eles falavam assim e tal envolvia um pouco mais. Agora, merra, loucura, né? Merra, loucura. Ah, o bicho aí, caceta! Ah, sei que lá, olha o capeta! E por aí vai. Então, assim, eu acho que pra vídeo vai ser muito interessante. Eu acho que vocês vão rachar o bico, vai ser muito divertido pra assistir e tal. Agora, pra uma experiência de terror íntima, né? Pra pessoa que tá jogando intimamente, eu acho que vai ficar um pouco estranho. Pra ser bem honesto pra vocês, né? Eu só espero que eles, pelo menos, consigam manter a essência. E como eu falei, eles disseram que será possível você jogar em single player. Ou seja, vai ser possível você jogar sozinho. Só que a gente sabe, gente, que quando um jogo é feito com uma estrutura para o cooperativo, independentemente se você pode jogar sozinho ou não, a estrutura do jogo já é feita pro cooperativo, sabe? Então, já de cara, a princípio, o gráfico já é um pouco abaixo de um jogo single player. Por quê? Porque você precisa de mais processamento, você precisa de mais volume de processamento dentro do jogo. Então, já de cara, qualquer jogo cooperativo, o gráfico já abaixa um pouco em relação ao potencial que poderia chegar um single player. Então, a gente já espera um pouco abaixo. E ainda tem lag, né? Você tá num servidor, então você pode ter lag durante a partida. Um inimigo que tá te perseguindo pode, sei lá, teletransportar. Sabe, qualquer jogo co-op você vê isso, né? Um monte de lag, um monte de bug acontecendo por conta dos servidores, da conexão de internet. Então, isso é uma parada que me preocupa muito em relação a esse jogo. E ainda que eu, provavelmente, eu vou tentar ter as duas experiências, que é jogar sozinho e jogar com os amigos também, mas ainda assim, é o que eu falei. Quando um jogo é feito para uma estrutura cooperativa, a experiência single player já não é mais a mesma do que se o jogo fosse feito com uma estrutura pra single player. Saca? Galera, basicamente é isso. Queria trazer essa notícia pra vocês, porque vocês acompanham muitos jogos de terror aqui no canal. Inclusive, tem série do Outlast 2 aqui no canal, tá? Não tem série do 1, porque na época eu não tinha placa de captura pra gravar, tá? Mas do 2 tem. Eu vou deixar linkado nesse vídeo aqui, caso vocês queiram assistir, que é uma das séries de terror mais bacanas que eu fiz. Eu tomei uma infinidade de espasmos lá. Assistam, que tá muito bacana. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Vocês gostaram? Assim, não digo nem pra assistir. Não pensem muito em assistir. Pra jogar. Vocês acham que vai ser legal um cooperativo? Vocês acham que vai matar a parte de terror? Eu sei que tem gente que vai gostar, hein? Porque tem gente que é meio cagaceto? Cagaceiro? Medroso? Vai falar assim, Ai, agora eu vou jogar com os amiguinhos agora. Não vou ter mais medo, né? Deixem nos comentários se você é um desses ou se você prefere jogar sozinho, beleza? É isso aí, minha gente. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho